Bomba pessoal, o cantor Rony Von, tá gente? Vai não poder participar do teletom desse sábado agora, porque ele sofreu um acidente doméstico, tá? Bem grave. Mas que graças a Deus, já tá tudo já se resolvendo, ele já está aí em repouso durante alguns dias, mas a preocupação do SBT sobre a ida ou no ida dele ficou bastante movimentada hoje. Mas a gente aí já traz todas as informações pra vocês, tá? Mas antes eu preciso pedir pra você aqui, tá gente? Uma coisa rapidinha. A sua inscrição. Então se você é novo ou nova, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações, deixe seu gostei no vídeo, porque todas as notícias envolvendo o SBT, Rony Von, qualquer pessoa, eu trago aqui, tá? Então não perca. Dá uma olhadinha. Bora falar um pouquinho do teletom, tá gente? Que começa daqui a pouco, tá? Tô gravando isso aqui 7h24 do dia 8 de novembro e daqui a pouco começa o teletom, né? Daqui a exatos menos de 3h, né? É. E aí, vocês já prepararam, né, as doações? Me contem aí. Mas se liga na notícia aqui, ó. Rony Von precisou cancelar sua participação no teletom desse ano após sofrer um acidente doméstico. Embora não tenha sido grave, ele precisará de 48h de repouso. Conforme a orientação médica, sua presença no SBT seria neste sábado, dia 9 dos 11. Ou seja, ele não vai poder ir por conta desse acidente. Mas dá pra ele gravar um vídeo, né, se ele quiser participar. Eu faria isso, gente. Se eu não pudesse participar do teletom presencialmente por algum motivo, algum compromisso, algum acidente, alguma coisa muito grave, eu gravaria um vídeo, né? Eu gravaria um vídeo e... Ou então faria uma live, né? Hoje em dia tem live, né, gente? Dá pra você fazer uma live na sua casa, né? Dá pra você participar de boa, sabe? A gente tá em 2024. A gente não tá mais em 94, não. A gente tem uma tecnologia hoje em dia que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar, né? A gente vê aí, tem hora mesmo, não sei se vocês notam, que tem jornalistas da Globo mesmo que eles gravam matérias com o celular. Então, tipo, hoje em dia isso aqui, gente, é um equipamento de luxo, sabe? Então a gente pode fazer mil e uma coisa com o celular. Então, ele pode fazer uma live, ele pode gravar um vídeo. Não sei, tem muitas possibilidades, né? Mas se não tiver afim, como sofrer um acidente, não tem problema, né? Fica em casa, repousa, e ano que vem, creio eu que estará vivo, ele participa, ok? Ainda bem que ele já tá melhor, né, gente? Bem, que susto, Honey! A gata passando ali pelo negócio da porta. Fim, gente, eu quero saber de vocês o que vocês acham de tudo isso que eu tô curioso pra saber, tá? Um beijão, e daqui a pouco eu tô de volta, tá? Pra te informar mais. Então se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha e me segue no Instagram, que foi do Bom Dia Oficial. Tchau, gente! Daqui a pouco eu tô de volta.